E aí, clãs! Sejam bem-vindos ao intervalo pro café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react dupla. Quero agradecer a todo mundo que participou da live de sábado. O meu PSYBOT entrou aí. Todo mundo que participou da live de sábado foi muito legal. A gente zerou a amnésia. 5 horas em live. Rodolfo tomou muito susto. A gente bateu várias metas lá pra estender a live. Foi muito louco. Foi loucaço. Então eu quero lembrar que amanhã tem live de One Piece, Pirate Warriors, aqui no canal. Sei que você gosta de One Piece, então aparece na live. Tá muito legal o jogo, cara. Eu falo assim. Sim, sim. Dessa vez, Biakuran e Anni Rap. Exato. Anni Rap e o Rinaldo pediu na live. Então a gente resolveu atender nesse vídeo duplo aqui. Exato. Ele pediu por superchat. Então se você tiver interesse, vai lá também. Participa amanhã. Participa que a gente, quem sabe, né? Começando então por Biakuran. Rap do cavalo que mordeu a cabeça da Gabi. Ele é maluco, né? Ele é maluco. Cara, você é maluco, Biakuran. Gabi é aquela que todo mundo odeia, né? É do Team Jack? Sim. Então vamos dar uma olhada. É uma música curta. Um minuto, né? Rap zoeiro é 46, Biakuran. Então bora. Quero pedir pra vocês também se conhecerem no Instagram. Canal Interval Pro Café, Renata Anderlai NPC. Eu sei que você tá curtindo aí a foto do cavalo que mordeu a cabeça da Gabi. Então já vai lá, escreve nosso arroba. Segue a gente também. Exatamente. Vamos pro vídeo? Bora. Já tem um ar cômico, claro, né? Assim como todas as outras. Essa música é extremamente ruim. Segue no Twitter e no Instagram. Cara, vou voltar aqui. Pra comentar o seguinte. Já que ele disse que a música é extremamente ruim, acho que ele não vai se ofender se a gente falar por quê, caso seja, né? Então, bora. É, mano. É, mano. É escocô. É escocô. Mano. No meu lar aqui, ouvi uma conversa que ela queria fugir Pensar que não entenda, ela queria me roubar Por isso eu caguei só pra ela limpar Cara, eu estava de boinha na minha fazendinha Aqui não tem titã pra me comer E mano, acontece uma coisinha, parece uma menina Chata pra caralho, pode crer Ao invés de trabalhar, só sabia reclamar Ao invés de limpar, só sabia atrapalhar Eu ficava até inconformado como ele aguenta O foco tem muita paciência É que de repente ela começou a falar E observei, pensando, vem pra cá Ela deu um mole, falei, então pereça Aproveitei e dei uma mordida na cabeça Toma uma mordida na cabeça Pra aprender a limpar esse cocô Antes que eu me aborreça Toma uma mordida na cabeça Um cavalo treinado preparado pra tu ver que não é moleza Toma uma mordida na cabeça Você comeu a carne que era da nossa garota batata Toma uma mordida na cabeça Que cabeça dura Toma uma mordida na cabeça Cara, não é extremamente ruim, mano Não Só aquele comecinho lá que eu acho que foi desafinado, né? Antes da risada de cavalo Não percebi Sei lá Mas nem, sei lá, nem chum também Engraçado A única coisa, assim, fora do comum É a voz bem alta, né? Você parou do beat Mas eu acho que como é... O esquema dele é humor, etc É proposta ali mesmo Então, na verdade, ela não A música é bem engraçada, bem curta Do jeito que tem que ser, eu acho, né? Porque como é, ó... Ele faz basicamente a mesma melodia e o mesmo beat, etc Eu acho que uma música curta convém, fica bem legal E, mano... É engraçado, a música dele é boa, mano É engraçado Realmente, mano Eu dei risada dessa Na moral, mano Onde a gente treinava, tinha um monte de cavalo Da polícia, inclusive Cavalo é complicado, né? É, mano A gente morde mesmo Então, bora pro próximo Anni Rap Produção do Hunter Rap do Sasuke Naruto Pudem Hokage das Sombras Foi esse que foi pedido pra gente Ele tem muita música mais recente, né? Mas... Muito isso Mas como pediram esse, resolvemos trazer, certo? Mas essa já é um pouquinho mais longa Quantos tempos tem? 3,57 É, mas ele ainda é muito mais longa Bora Bora 1, 2, 3 e... Play Não esquece de aparecer na live amanhã One Piece Pirate Warriors 4 Tem esse ruído de lo-fi, né? Sim Bem pop, né? Cara, legal o começo bem interpretado aqui também, né? Nessa parte eu tô sentindo o canto não certinho com o ritmo Em alguns momentos, tá ligado? Logo na primeira fraseada, o golpe, tá ligado? Senti isso, vamos prestar mais atenção Bora Eu e você não somos parecidos Você sempre foi sozinho, não sabe minha realidade Uma coisa valeu a pena, nós nos tornamos amigos Mas é tarde Desculpa Naruto, já é muito tarde Eu entrego até meu corpo pra ter mais poder Eu farei o que for preciso pra te ver morrer Não vou morrer até minha vingança ser cumprida Eu sou Sasuke O sobrevivente do clã Uchiha Itachi, o seu erro foi não ter me matado Sua morte virou meu foco, estou preso no meu passado Não acho que vou ter salvo Só quero matar você A vingança que eu encher Eu vou fazer acontecer Três anos de ser não muda, imaturo não pode ver Se eu ganho a força eu vou entregar meu corpo com prazer Eu não te mato e por capricho de novo você apareceu Só que hoje você vai morrer por um capricho meu Eu cortei o nosso laço e me lancei na escuridão Já tem um laço de ódio que é feito com meu irmão Eu lembro que o seu sonho era ser rock aqui no fim Por que não treina em vez de ficar correndo atrás de mim Chegou o momento Itachi, hoje você vai morrer A morte que eu tô enxergando eu vou fazer acontecer Você verá, não sou o mesmo meu querido irmão Desapareça Itachi com barulho de trovão A cada passo, encurralado achei que ia morrer A cada passo, eu treme achando que ia perder Seu corpo na minha frente só trouxe o vazio no fim Me perguntando por que você estava tão feliz Na verdade, nada disso aqui pode ser verdade Itachi não era bom, era um assassino covarde Ele tentou pegar meus olhos Ele era um traidor Acabei de assassinar a pessoa que mais me amou Meus olhos estavam cegados, hoje eu posso ver Eu redirecionei meu ódio, isso é por você Não vou morrer até minha vingança ser cumprida Eu sou Sasuke O sobrevivente do Clown, Tinha Itachi, eu juro eles vão pagar bem caro Konoha virou meu foco, vingança por meu passado Não acho que você é salvo, só quero vingar você E eu juro, cada um dos culpados vai morrer Danzo, aqui seu tempo chegou Os olhos que cê roubou, hoje irá devolver Será que você lembrou do irmão que só brigou a matar quem mais amou Só pra vê-la proteger Hoje cê não escapa, corro quando quiser Isso não muda nada Pode usar essa mulher Cara e não se mova Será rápido então É menos o meu irmão Uma guerra e uma escolha Hokage conta a verdade Caramba, foi do começo ao fim Eu vou proteger Konoha Mas antes tem uma missão Nesse mundo Eu irei fazer uma revolução O HOTAG que eu almejo Você não sabe a metade Não teria paz pelas sombras Como meu irmão Itachi Eu já cortei todos os laços Pra ficar na solidão Mas traído sua morte É minha última missão Nando, nando, nando Mãe, chido, coroné, cutá E eu queria maçô Por que você vai tão longe Por que luta assim por mim O Atachi, o Atomotage Eu aceito, eu perdi Yo Houve uma quebra ali No atleta Vamos juntos Vamos lá A nossa meta só acaba no sentar Naruto, eu finalmente aceitei isso tudo Eu estarei do seu lado Pra manter a paz nesse mundo E busca de Havinson A vingança já não me assombra Eu me tornei o HOTAG das sombras 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 Por que você acha? Eu me tornei o HOTAG das sombras Eu me tornei o HOTAG das sombras Tô louco, teve até uma partilha no final Cara, a construção é interessante A mix, a marcha, bacana Tá tudo bem audível Tá tudo bem bacana A beat era interessante A forma que ele faz Ele pegou um arco gigante Sim, sim E ele conseguiu imprimir isso Em pouco tempo de música Eu acho bacana Mas eu acho que fica um pouquinho repetitivo Um pouquinho, um pouquinho Então, essa parada de cantar gritando Eu não sei se é uma coisa que vem Das batalhas de rima Do freestyle Porque a maioria das pessoas Cantam mesmo com bastante Energia Energia, digamos assim Porque tem muita gente que realmente A gente pode citar aqui Por exemplo, Flash Beats E o M-Rap agora Nessa música A gente não ouviu outras dele Então, não podemos falar dele a fundo Mas falando dessa música Que cantam assim bem explosivo Mas nesse caso aqui Eu acho que ficaria melhor Se guardasse essa parte mais explosiva Para alguns momentos específicos Que nem eu comentei no começo Que estava legal Por conta da Dinâmica Da interpretação Sim, dinâmica E por quê? Porque quando ele passa Essa voz que o Ricardo comentou Que é um pouco mais pop Uma voz mais doce Mais grave Que me parece um timbre Mais confortável para ele É também um timbre mais bonito Sabe? Então você daria uma variação maior na música E ao mesmo tempo Deixaria ela mais agradável Mais bonita Porque é uma música que passa o quê? Pela construção dela Passa essa carga sombria Passa essa carga de ódio E de tristeza Certo? Então, acho que Colocar ela inteira Basicamente inteira Com esse mesmo elemento Da voz bastante gritada E até passando essa interpretação De choro em alguns momentos Tudo mais Eu acho que não foi A melhor escolha Nesse sentido, sabe? Mas é uma questão de escolha De cada artista Posso falar a minha opinião Não posso falar que ele fez errado Ok? Não estou falando que ele fez errado Estou dando a minha opinião É questão de erro técnico Essas coisas não tem É, não foi um erro técnico Então, assim Como o Ricardo disse Se tivesse sido um erro técnico Pô, desafinou A gente comenta Errou Mas não Aqui é escolha E escolha de cada artista Tem que ser É individual Tem que ser Tem que ser respeitada Por todo mundo Você pode falar Pô, não gostei assim Que nem eu dei a minha opinião aqui Faria de outra forma Mas não posso falar que está errado Falar que está ruim Ou alguma coisa do gênero Porque Aí é uma escolha individual Subjetiva De cada pessoa que está fazendo A sua arte Certo? E eu queria aproveitar E convidar vocês Para a nossa live de amanhã De um PIS Pirato Warriors 4 Sim, está bem legal E lá e seguir a gente no Instagram Que a gente posta várias coisas lá Sim E é bem legal Bom, então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreve no canal Se inscreve no Instagram Ou entre lá no Capitão Rodolfo Que é nosso setor Para fazer um belo trabalho Um beijo, um abraço Falou Falou Tchau 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 Tchau